Como ser um analista de redes sociais do zero? Estou começando agora e quero trabalhar com redes sociais, quero buscar empregos relacionados a redes sociais. E por onde eu devo começar? Antes de começar a falar, só lembrando, vou deixar o link aqui embaixo do nosso curso de analista de redes sociais, onde você vai aprender todo o passo a passo como trabalhar com as principais redes sociais do mercado, tanto na parte de conteúdo quanto na parte de anúncios. É só clicar lá que você vai ter todos os detalhes. Bom, primeiro, você precisa conhecer... Só um mito que as pessoas geralmente fazem é para você ser um analista de redes sociais, você precisa ter formação em ensino superior relacionado à comunicação social ou à publicidade, enfim. Na verdade, não necessariamente. Você precisa ter experiências, você precisa conhecer. Na faculdade, você não vai aprender sobre como criar uma campanha de Facebook Ads. Você não vai aprender a criar uma campanha de TikTok Ads. A faculdade não te mostra as novas redes sociais que estão surgindo e como se comportar lá dentro. São coisas que você aprende com a experiência. Então, para você se tornar um bom analista de redes sociais, primeiro você precisa conhecer na prática como, principalmente, trabalhar com campanhas, trabalhar com tráfego. É isso que a maioria das vagas, das empresas estão pedindo. Como fazer anúncios nas redes sociais. Então, é isso que você precisa aprender. E também aprender a como gerar conteúdo, como trabalhar imagens e assim por diante. É isso que você precisa aprender. Como sugestão, até a gente indica que você busque clientes, até não pagando. Ah, eu vou buscar dois clientes ali que eu conheço, uma empresa de um conhecido e tudo mais, vou trabalhar as redes sociais na parte de anúncios, na parte de conteúdo, para poder ter experiência. Então, com essas experiências e com conhecimento prático, conhecimento técnico de como manipular as redes sociais, você vai começar a crescer dentro da profissão. E aí, consequentemente, com o tempo, você vai conseguir dominar todas as redes sociais com sucesso. Então, assim, começando do zero, aprender como criar os anúncios, aprender como criar as campanhas e depois aprender como trabalhar os conteúdos. Porque a parte de anúncios hoje tem sido o principal pedido nas vagas relacionadas à análise de redes sociais. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreve no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.